E uma mulher foi presa por policiais militares na última sexta-feira, suspeita de arrombamento a um veículo e furto de um notebook. O crime foi realizado no bairro Aerolândia e toda a ação foi registrada por câmeras de segurança das residências do bairro, como você está conferindo aí nas imagens. A suspeita foi encontrada na rua Bela Vista, situada na Vila Barrão, aqui em Picos, por volta das 9 horas da noite. E em poder dela ainda estava o produto do furto. Ela confessou a guarnição policial que realizou o arrombamento e entregou o notebook aos policiais. Tanto a suspeita quanto o equipamento eletrônico foram levados à central de flagrantes para a realização dos procedimentos legais.